Eu vou chamar a Marisa Peraro, CEO da Procorpo, o Pedro Quintanilha, da Mentalidade Empreendedora e a Maria Fernanda Musa, diretora da Endeavor. Vai acontecer alguma coisa aqui, né? Quem assiste Shark Tank, Masterchef aqui vai se dar bem nessa dinâmica aqui. Essa dinâmica é muito importante ter vocês participando, tá? Mas antes disso, eu vou pedir para cada um deles se apresentar e falar um pouco do negócio rapidamente. Vamos começar pela Marisa. Vamos lá. Meu nome é Marisa Peraro e a Procorpo Estética é uma rede de clínicas de estética. Somos em 12 lojas hoje, né? E contar um segundinho da experiência com a Vindy, que eu acho que é importante. Há dois, três anos atrás, a gente tinha um problema bem grande com o nosso cliente não ter limite no cartão, né? E aí, a gente tomou uma decisão, né? Assim, a gente enfrentou, porque a gente podia fazer uma recorrência, na verdade, para que no cartão de crédito, sempre quando a pessoa fazia o cartão de crédito, fazia a compra no cartão de crédito, eu tinha um risco, né? Corria um risco da pessoa não continuar pagando, né? E com a Vindy, ela solucionou esse problema para a gente. Hoje, a gente vende mais 20% com a Vindy, né? A gente aumentou o nosso faturamento em 20%. Mas, assim, foi um risco de assumir, na verdade, essa recorrência, esse risco do cliente parar de pagar, entendeu? Então, assim, é muito legal estar aqui, porque a gente usa no varejo, né, Rodrigo? E, assim, eu não vejo outras empresas como o Procorpo, por exemplo. É muito legal vender Botox, né? Então, assim, a gente vende Botox na recorrência. E é um procedimento, às vezes, você pensa num produto ou num serviço, mas é um serviço que, ele é um meio termo. Então, a gente consegue, assim, vender muito, adoro Botox na recorrência. Muito legal, muito legal. Bom, meu nome é Pedro Quintanilha. Eu tenho uma empresa chamada Mentalidade Empreendedora. A gente é uma consultoria de crescimento de negócios. Eu trabalho especificamente com programas de recorrência. Então, eu ajudo pessoas a criar, lançar, escalar programas de assinatura online. Eu foco mais em produtos educacionais. Eu ajudo pessoas a transformar o conhecimento, a influência e a paixão em receita recorrente. Então, vocês estão no lugar certo aí para aprender sobre isso por aqui. E eu penso que melhor do que vender todo dia é vender todo dia e continuar recebendo todos os meses e anos por isso. Então, acredito que aproveitar essa oportunidade que vocês estão tendo de estar aqui, aprendendo um pouco mais sobre o modelo de negócio de recorrência é a chave para virar aí o crescimento dos negócios de vocês. Bom, é isso. Beleza? Oi, eu sou a Maria Fernanda. Trabalho na Endeavor. Para quem não conhece, a Endeavor é a maior organização de apoio a empreendedores do mundo. A gente está aqui no Brasil há 20 anos. Hoje, a gente está em mais de 30 mercados. Basicamente, a gente atua em duas frentes. Uma é apoiando diretamente os empreendedores. Então, a gente seleciona e apoia quem a gente acredita que são os maiores cases que vão impactar o Brasil e as outras economias que a gente está. Uma delas é a Vinde, uma das empresas que a gente apoia. E a gente trabalha também na frente de advocacy, então, trabalhando com governos, prefeituras, para pavimentar o caminho, desburocratizar o Brasil e esses outros mercados, para que esses empreendedores consigam crescer com mais facilidade. Muito bom. Muito bom. Mas o que vai acontecer aqui? Vocês devem estar esperando esse próximo passo aqui. A gente vai trazer aqui quatro cases. Desses quatro cases, vocês e a banca avaliadora vão escolher para sair com um prêmio em dinheiro aqui no palco. Olha a resposta. São cases de assinatura, são cases recorrentes. Mas eu queria explicar como é que vai ser aqui. Cada uma dessas pessoas vai entrar aqui, vai entrar subir no palco, vão ter cinco minutos para apresentar o negócio delas. Se passar os cinco minutos, nós vamos bater palma e ele não vai ter tempo. Então, ele tem que garantir os cinco minutos. Pode ser dois, pode ser três, mas tem que ser no máximo cinco minutos. Assim que eles terminaram a apresentação, cada um deles vai fazer uma pergunta sobre o negócio, sobre o modelo e sobre o mercado para essas três pessoas. Então, eles vão fazer a pergunta direto aqui em cima. E a gente vai ter uma votação em tempo real com vocês. Então, prestem bastante atenção. Olhem os cases de cada um, porque vai ser legal. Essa é uma parte, a gente sempre faz essa dinâmica aqui, é sempre um ponto alto do evento. Vamos começar, então? Conto com vocês aí. Primeiro case, aqui, eles não sabem que eles vão sair em ordem. Então, eles estão aqui esperando se eles vão ser primeiro ou segundo aqui, tá? Débora Saccomani, da Astrobox. Por favor. Oi, eu sou a Débora e hoje eu vim apresentar um pouquinho mais sobre a Astrobox para vocês. Eu vou começar me apresentando. Eu acabei de me formar em publicidade e propaganda pela STM São Paulo, onde eu trabalhei com comunicação e marketing na empresa Warner e hoje eu dirijo a Astrobox, que eu fundei esse ano. E nos cursos holísticos, eu tenho curso de Astrologia, de Teta Healing, de Cristalaterapia e de Fita Energética. Antes de apresentar a empresa para vocês, eu queria fazer uma pergunta. Quando eu falo em Astrologia, em Misticismo e Okutismo, qual que é a primeira coisa que te vem à mente? Quem é que nunca disse ou nunca ouviu a frase, vou largar tudo e vender minha arte na praia? Você já pensou em vender sua arte no ambiente digital? A gente já. O mercado do místico esotérico, ele vem apresentando um crescimento muito grande nos últimos anos. Graças ao movimento da nova era, que vem contribuindo para uma mistura de crenças e culturas do mundo inteiro, a gente tem hoje, hoje no Brasil, mais de 100 milhões de brasileiros, já se tratam pelas chamadas terapias alternativas, incluindo técnicas de Teta Healing, de Reiki, de Fita-terapia. A busca pelas terapias holísticas, nos últimos oito anos, cresceu cerca de 670%. E dentro desse mercado místico, a gente tem o mercado da Astrologia, que hoje é avaliado em mais de 2 bilhões de dólares. Quando a gente analisa esse mercado da Astrologia dentro do ambiente digital, a gente nota um crescimento muito grande nos últimos anos. Entre os anos de 2016 e 2017, a gente teve um aumento de 67% da busca pela temática no YouTube, cerca de 116% no Facebook e 300% no Twitter. Mas e onde fica o consumidor nesse mercado tão amplo? A gente percebe que o consumidor tem interesse e tem uma grande afinidade pelo assunto. Mas ele não sabe o que comprar, onde comprar, como comprar e nem como incorporar aquela prática na vida dele. Então, a gente tem um consumidor que tem muito interesse pelo assunto, mas que a gente sente a necessidade de um conteúdo que chegue para ele de uma maneira prática, fácil, informativa e completa. E foi pensando nisso que a gente criou a Astrobox, onde a gente entrega todos os meses uma experiência holística do autocuidado e do autoconhecimento. E a gente monta esse kit juntando todas essas terapias de fita energética, de aromaterapia, de cristaloterapia, de data healing e da própria astrologia. E a gente monta um kit de acordo com a previsão astrológica de cada mês, que oferece para o consumidor realmente essa experiência. Incluindo, inclusive, com produtos selecionados, incluindo, inclusive, uma análise personalizada para cada assinante. Então, a gente entrega, na verdade, mais do que uma seleção de produtos. A gente entrega uma... O nosso produto é intangível. Nossa grande diferenciação é a entrega da conexão da pessoa com ela mesma, da retomada da espiritualidade. Então, é toda essa experiência que faz realmente a diferença para o nosso assinante. Bom, os nossos resultados. A gente lançou a Astrobox em março desse ano. A gente já está na nossa nona caixinha. E a gente nota um crescimento de 81% nesses oito meses. Ou seja, dá uma média de crescimento de cerca de 10% ao mês na nossa taxa de venda. A gente percebe uma grande aceitação do mercado nesse período. A gente já fechou parceria com grandes nomes desse mercado holístico, incluindo a página do Seja Positivo, o Astrolink Brasil, a Papisa e a Astrodica. E daqui para frente, os nossos próximos passos. A gente pretende dobrar a nossa atual taxa de venda nos próximos sete meses. E na semana passada, a gente lançou a nossa loja online. O que a gente pretende fazer com essa loja? Aumentar o nosso capital de gírio e de investimento, para que a gente consiga aumentar a comunicação da nossa marca. E alcançar cada vez mais consumidores. E realmente espalhar esse propósito de auto-evolução de cada um, que é tão importante para a gente. Através da retomada da espiritualidade. Através da retomada realmente dessa conexão com as energias sutis. E é isso. Obrigada. Quem vai ser o primeiro a perguntar? Por favor. Agora com vocês. Como que você enxerga conflitos e preconceitos dentro da... Se você enxerga isso como uma barreira para o seu crescimento, conflitos e preconceitos religiosos, e a integração e ajustes de, por exemplo, dogmas e divergências baseado no seu escopo de produto para daqui para frente? Eu acho que quando a gente fala desse mercado do místico esotérico, a gente tem que falar do movimento sociológico que está acontecendo por trás. Então, tem acontecido com a desinstitucionalidade, com a perda da força da igreja como uma instituição, a gente tem aberto as margens do que é a espiritualidade. Então, cada vez mais se separa isso da religiosidade com a espiritualidade. Então, o movimento da Nova Era, ele traz realmente isso. Essa congregação de crenças, essa convergência de várias culturas, ela tem ampliado ainda mais esse movimento sociológico que é o da espiritualidade. Então, não vejo como desafio, vejo como uma oportunidade. A gente consegue colocar, a gente consegue trabalhar cada vez mais temáticas diferentes e trazer cada vez conteúdos mais diferentes, inovadores para a nossa caixa. Assim, no nosso mercado, tem um ponto muito importante, um grande diferencial é esse, que as pessoas estão muito aceitas, muito abertas para aceitar novas crenças e novos conhecimentos. Ela realmente quer aprender. O que ela está atrás é da espiritualidade, é da auto-evolução, é do autoconhecimento, é do autocuidado. E não necessariamente da astrologia ou do tatarrinho. Ela quer, ela precisa de um conteúdo completo que ensine para ela, que informe para ela. Então, ela vai comprar um cristal na loja, ela não vai saber como usar. A nossa caixa, ela vem com tudo isso, vem com a explicação, vem com o direcionamento personalizado. Então, é uma coisa bem específica e completa de conteúdo. O que você... é um nicho de mercado, certo? Sim. Então, como que você enxerga, como que você vai poder fazer, para pessoas que estão amigos, geram amigos, geralmente. Pessoas que gostam de astrologia, tem amigos que também gostam. Como que você pensa em atingir aos redores, as pessoas que estão ao redor? Como que você pensa em aumentar a sua base? Uma estratégia que a gente vem usando bastante, nos últimos tempos, é postar conteúdo. A gente percebe que a taxa de engajamento daquelas publicações que realmente ensinam e explicam com conteúdo informativo, elas são bem maiores do que a simples venda do produto. Então, a gente vai postar a foto do pêndulo, a gente vai ensinar como que a gente usa o pêndulo. A gente vai postar o kit de sobrevivência Mercúrio Retrógrado, a gente vai colocar um texto explicando o que é um Mercúrio Retrógrado. E a gente nota que as pessoas se engajam muito, elas marcam amigos, marcam conhecidos, elas enviam esse conteúdo informativo para outras pessoas, que gostavam para ler depois. Então, eu acho que a nossa principal oportunidade nessa questão é exatamente isso aí, de estar sempre postando, que é o mesmo diferencial da nossa caixa, do que a gente oferece dentro, é estar sempre informando e instruindo o consumidor acerca dessa temática. Eu entendi que o principal diferencial é a personalização da experiência do consumidor. Eu queria entender um pouco como é que você segmenta essa base para fazer essa experiência personalizada e, eventualmente, como é que você comunica cada um desses segmentos. E, se eu puder só fazer mais uma pergunta, eu queria saber se você tem alguma grande referência fora, alguma empresa mais ou menos parecida com a sua, que seja muito grande, que você se espelha. A gente faz a personalização através do mapa astral da pessoa. Então, a gente tem alguns modelos específicos, casa 3, casa 4, enfim. Aí eu vou entrar mais específicamente na astrologia, mas na hora da inscrição, na hora da assinatura, a gente pega esses dados de nascimento, de horário e de data da pessoa, a gente monta o mapa astral dela e todo o conteúdo explicativo que vem na caixa durante o mês é específico para ela, é específico de acordo com as energias que ela vai ter naquele período, naquele mês. E isso é um dos nossos grandes diferenciais. A gente vê que é o que as pessoas mais ficam curiosas e mais procuram em relação a isso. E a gente não tem uma grande referência física dessa recorrência. O que a gente teve, inclusive, foi tal que inspirou a gente para criar Astrobox, foi um programa de assinatura que chamava Energias do Mês, que era uma influenciadora bastante conhecida, Isabela Mesadre e a Marcinha Belo, que elas são referência nesse mercado do místico esotérico. E a assinatura delas não era de um produto, eram de conteúdos informativos, de como seria a previsão astrológica de cada dia do mês, práticas meditativas. E foi daí que deu essa ideia. Eu assinava, eu era assinante, e eu fazia aquela meditação, e eu lembro que uma vez a meditação pediu para usar, pega um quartzo verde e um quartzo rosa para o chakra cardíaco. E eu não tinha esse material. Eu falei, nossa, seria muito legal se tivesse, eu ia comprar. E foi daí que surgiu a ideia, foi daí que a gente começou a pesquisar o mercado e viu que tinha realmente muito mais oportunidade do que a gente pensava. Uma salva de palmas para a Débora. Obrigado, Débora. Obrigado. Vamos chamar o próximo aqui. Anotaram aí, né? Só de vocês, hein? O próximo aqui é o Moacir Veiga da Kimvo. Cadê o Moacir? Eu não vi ele. Nossa, tá aqui. Entra pra aqui, Moacir. Cinco minutos você tem aí, Moacir. Tô contando aqui. Olá, eu sou o Moacir Veiga. Sou fundador do Kimvo. Atuei 15 anos no mercado financeiro. Fundei uma instituição financeira. Fui agente autônomo. Então, passei por todas as pontas. Investi, fui investidor também. E tinha uma pergunta que eu sempre fazia, né? Era uma grande dúvida que eu tinha. Como é que o brasileiro cuida do dinheiro dele? E aí, eu cheguei à seguinte conclusão. Ele não cuida, né? O brasileiro se acostumou às taxas altas e simplesmente sempre negligenciou a forma de cuidar. E, em paralelo a isso, você tinha instituições financeiras cobrando taxas abusivas. Por exemplo, tem um fundo hoje no Brasil que tem 600 mil cotistas cobra 4% de taxa de administração. E, se ele fosse uma corretora, ele seria a segunda maior corretora do Brasil. Imagine. Aí você pega um dado interessante também do brasileiro. Ele, ao mesmo tempo que ele não quer estar tendo exposição a risco, você tem hoje o dobro de investidores aplicando em Bitcoin. Você tem 3 milhões de brasileiros hoje que investem em Bitcoin. e apenas 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 que estão na Bolsa. Ele tem a versão a risco, mas ele quer ficar rico em um mês. Então, esse é o investidor que a gente tem. O que a gente identificou como solução? A gente tinha que desenvolver uma plataforma que conseguisse trazer a transparência para esse investidor, engajar ele, educar ele, trazer informação. E aí que nasceu o Kinvo. E a gente junta tudo que a gente imagina que pode trazer transparência para esse investidor. É uma ferramenta mobile e web. A gente consegue comparar qualquer investimento do Brasil, uns 30 mil ativos, qualquer instituição financeira, num único lugar. Ele é multicarteira, você pode ter várias carteiras, a sua carteira, a carteira da sua esposa, enfim. E aí conseguir acompanhar isso de perto. Ele tem uma parte de UX muito bem pensada e principalmente uma parte de interação também. Então, eu consigo notificar o usuário em relação ao dividendo que ele está recebendo, o título que está vencendo. Eu trago transparência e flexibilidade também para a forma de ele investir. Ele pode ter uma carteira só de ação, uma carteira só de renda fixa. E a gente também criou formas e visões diferentes entre a web e o mobile que complementam essa entrega para ele. Alguns dados do mercado. O mercado de investimento no Brasil, ele tem hoje 7 trilhões de reais. Ele está dividido em três classes, alta renda, private e varejo. É um mercado que tem 75 milhões de investidores. 90% está no varejo. Desses 90%, 85% está na poupança. É incrível isso. E 9% é de alta renda. E menos de 1% é do segmento private. E você vê também uma desigualdade social grande. Esse dinheiro está dividido igual. A nossa estratégia toda é focada no B2C, no cliente, na ponta. A gente não tem nenhum tipo de acesso ou parceria com nenhuma instituição financeira. O nosso compromisso é com o cliente, é com a melhoria do resultado dele. Então, a gente não está comprometido com ninguém. E na parte de B2B, é com consultores. Alguns números da gente. A gente tem hoje 52 bilhões de ativos cadastrados na carteira em um ano apenas. 253 mil clientes cadastrados. Mais de 2 milhões e meio de alocações realizadas. Mais de 15 mil assinantes na plataforma. E a gente processou no último mês 200 mil carteiras. Hoje, a gente foi o primeiro nesse segmento. A gente é líder no mercado. E a única plataforma que é paga. As outras são gratuitas. Essa é a equipe da gente. A equipe da gente é composta de... da grande maioria de devs. A gente entende que esse negócio é de tecnologia. E só para finalizar, o modelo da gente de recorrência é de SAIS. Por enquanto, a gente está incluindo mais 6 ou 7 fontes de receita. novas, com novos produtos. Que a gente está lançando agora, no final do ano. É isso. Esse é o Kimvo. Vamos lá? Vai lá. Você disse que está com 256 assinantes. É isso? 15 mil assinantes. 15 mil. 253 mil cadastros. Cadastros. Mas 15 mil. Isso em um ano. Um ano. Você vem crescendo quanto ao mês? Esse ano, a gente cresceu 1.200%. A gente está crescendo mais de 10% ao mês. Tá. Qual que está sendo a sua estratégia para escalar o teu negócio? Hoje, muita parte de sair orgânico, a gente utilizou um pouco de influenciador digital. A parte da educação no Brasil tem mudado bastante. Então, tem alguns influenciadores fazendo a diferença, de fato. Essa geração nova, ela quer cuidar do dinheiro dela, então, ela está se engajando, ela está buscando, realmente, informação. E a gente aposta muito nessa tendência. Na verdade, a gente criou o negócio com esse foco. Mas, no dia a dia, como que você escala isso? Qual que é o seu planejamento de escalar? De aumentar o número de clientes? Eu vou te contar uma coisa importante. A gente não tinha uma expectativa de crescer tão rápido. Veio uma coisa meio que um acidente. A gente está arrumando a casa agora. Foi muito rápido. A gente não esperava que ia acontecer isso. Estamos fazendo um planejamento, montando um setor com inteligência para isso. Hoje, a gente faz muito pouco. A verdade é essa. O investimento da gente ainda é muito pequeno nessa área. A gente tem que trabalhar melhor a base do que a gente tem. Tem um potencial enorme, a gente sabe disso, mas é porque foi muito rápido. Duas coisas que eu percebo no teu modelo que eu queria te ouvir. Primeiro é a questão de privacidade e segurança de dados, que é uma coisa que grita quando a gente fala de serviços financeiros. E a segunda é qual o posicionamento de vocês em relação a isso. E a segunda é vocês como um player a mais dentro do escopo de uso de plataforma. Então, o cara usa a corretora, ele já usa o banco e ele tem todos esses custos envolvidos na operação dela. E como você vê isso? Você enxerga isso como uma entrave, apesar do crescimento que vocês têm tido ou não? Vamos lá. A gente já está aderente à LGPD. A gente está lançando uma versão nova já, inclusive, com todos os opt-ins, existe uma preocupação muito grande em relação a essa segurança da informação. A gente, de forma alguma, vai expor isso, porque esse é o nosso negócio, a nossa credibilidade. No mercado financeiro, se você só perde uma vez isso, não perde duas. E em relação... Desculpa, a segunda pergunta foi... Em relação ao entrave de vocês serem também... Mais um? Vamos lá. Mais um dentro desse escopo. Eu não veria isso. Eu acho que, na verdade, eu sou uma forma de fazer com que esse cara ganhe mais dinheiro, otimize melhor o tempo dele, saia das planilhas. Então, o valor percebido dele é muito grande em relação à entrega que a gente faz. Então, o que ele tem que fazer hoje? Ficar tentando identificar produtos do mercado, entrar em três, quatro, cinco apps diferentes, porque então aplica o dinheiro em um lugar só, e ele não sabe quase nada em relação aos investimentos dele. Então, eu dou a possibilidade de ele olhar isso, e ele olha mesmo todos os dias, às vezes, várias vezes ao dia, de forma muito simples. Ele está no celular, ele está recebendo um push, então, é muito mais um serviço do que... Eu complemento, na verdade, eu não brigo com ninguém no mercado. Pelo contrário, eu acho que eu vou começar a entregar uma série de serviços para essas instituições, que elas não fazem. Eu queria entender um pouco de quem que você tira... Você estava falando de potenciais concorrentes, eu queria entender de quem que você tira clientes e por quê, ou seja, qual o principal motivo pelos quais os clientes vêm usar a sua plataforma, e desses 253 mil cadastros que você falou, eu queria saber quantos são clientes, mesmo que não assinantes, e quantos são ativos, o que você considera um cliente ativo? Vamos lá. Cliente ativo, cliente que acessa a plataforma, pelo menos, nos últimos 30 dias, hoje são 140 mil, que acessam na parte freemium. Cliente pagante, são 15 mil, um pouco mais de 15 mil, que pagam todos os meses. O que difere de um do outro, são alguns serviços que a gente entrega, acessa a versão web, push de notificação, de dividendos e proventos, basicamente isso. Você perguntou mais alguma coisa? Eu perguntei por que os clientes vêm usar a sua plataforma, de quem que você tira cliente? Com certeza, com certeza do Excel. é o primeiro cliente que eu tiro do Excel. Mas, basicamente, hoje eu complemento o mercado, eu não brigo com ninguém, pelo contrário. Ano que vem está vindo um open banking aí, é uma regra do Banco Central, os dados vão ter que ser expostos, eu vou ajudar esse cara a investir melhor e ter essa logística. Por exemplo, uma carteira de ação dele está ruim, ele pode comprar uma carteira recomendada de ação e ter uma execução comigo, coisas desse tipo. Então, eu ajudo o mercado, eu não atrapalho o mercado. Eu sou, na verdade, um novo player no nicho que talvez pouca gente tenha visto e que agora algumas pessoas viram e estão entrando. Cada um com um viés um pouco diferente, a gente conversa com todos eles, olha todos eles, mas o nosso foco e o posicionamento realmente é B2C e na parte B2B para consultor. A gente entende que hoje esse investidor, tem um cara que vai fazer por conta própria, que eu acho que é uma tendência, mas tem um cara que precisa de alguém ainda que vai lá, olha, ajude, oriente. Então, a gente já conecta os dois. E a ideia é que a gente melhore a vida desse investidor, de fato. Os dois primeiros sempre são os mais difíceis. Os outros dois aqui estão pegando, anotando tudo o que... O próximo aqui, vamos ver quem é o próximo aqui. Leonardo Araújo, site do Ovo. Uma salva de palmas para ele. Aqui só tem exemplo hoje bacana, porque a gente já ouviu falar, eu, por exemplo, tenho assinatura de revista, tenho assinatura de jornais, tenho assinatura de televisão, já fiz assinatura de flores, de entrega de flores, mas você já ouviu falar de assinatura de ovos? Eu nunca tinha ouvido falar. Perla e Leonardo, tudo bem? Me diga uma coisa. Como é que vocês tiveram a ideia de criar uma assinatura para que as pessoas comprassem ovos com vocês? Boa tarde, pessoal. Eu sou o Leonardo, eu sou de Salvador. Em maio de 2017, eu tive a ideia que parecia louca de vender ovos online por assinatura. Eu e minha esposa, Perla, começamos esse negócio e essa ideia surgiu de observar os famosos carros do ovo que se espalharam pelo Brasil e eu me perguntava por que eles não vendiam de forma recorrente para as mesmas pessoas, já que eles passavam sempre nas mesmas ruas. E, dali, eu comecei a planejar esse negócio e fiz... Eu acho que mudou tudo para mim, que foi para a rua, vale dar a ideia. Assim começou o site do ovo, eu ia no meu carro, fazia as entregas, embalava, selecionava e comprava tudo durante o dia na rua e entregava para o meu cliente. O site do ovo começou basicamente com uma conta no Instagram e uma landing page, onde eu tinha um formulário de cadastro e eu perguntava para as pessoas se elas comprariam ovos por assinatura. Muitas pessoas começaram a se cadastrar e aquilo começou a me levar a ter mais certeza daquele negócio. Daí, então, eu decidi botar um meio de pagamento para ver se alguém ia pagar. E a dona Maria Eugênia, que mora na Pituba, lá em Salvador, comprou 20 dias antes de a gente fazer a primeira entrega. Naquele momento, não tinha mais volta. A dona Maria Eugênia está com a gente até hoje, há dois anos e meio, ela tem um ticket médio de R$ 81,00, recebe 30 ovos por semana, há dois anos e meio, nunca fala com a gente. Como que funciona o site do ovo? No site do ovo, você acessa o site, escolhe a cidade, escolhe o tipo de ovo, que pode ser branco, vermelho, caipira, orgânico ou ômega 3, dependendo da cidade. Escolhe a frequência que quer receber, que pode ser semanal, quizenal ou mensal. Paga com cartão de crédito e esquece essa atividade. Cancela quando quiser, não tem fidelidade. Funciona como Netflix. Cadastrou cartão de crédito e esqueceu. O ovo chega na sua casa de acordo com a frequência e o tipo de ovo e o plano que você escolheu. A gente tem um plano, por exemplo, que é o plano fitness. O cara recebe 60 ovos por semana. É um dos planos que a gente mais vende. Qual a diferença do produto, além da comodidade? Porque, na verdade, o que a gente vende é tempo, é comodidade. A gente tira essa atividade tão chata do dia a dia do cliente. E a gente vende o que a gente chama no site do ovo, de ovo de alto padrão. Como tem móveis de alto padrão, no site do ovo, o ovo é, de fato, de alto padrão. É um ovo que você não encontra no supermercado. Primeiro, é um tamanho que o varejo, de modo geral, não trabalha. Ele é bem maior e, com isso, ele quebra muito. E eu vi aí uma oportunidade de trabalhar com produto totalmente diferente do que é encontrado. A gente, por conta da demanda recorrente, a gente entrega o produto sempre fresco. Eu só compro o que, de fato, eu preciso entregar. Com isso, o nosso cliente, ele recebe o ovo 100% fresco toda semana. O mercado. É um mercado que fatura 13 bilhões por ano. O brasileiro, no último ano, consumiu, em média, 212 ovos. E foram produzidos mais de 44 bilhões de ovos em 2018. O que a gente pensa para o futuro? Hoje, o site do ovo é uma rede de franquias. Ele já atua em várias cidades. E a gente quer levar isso para todos os estados do Brasil. E a gente quer se tornar referência com a geração de conteúdo. A gente trabalha muito forte em balde marketing. E a gente quer, através do nosso portal de conteúdo, que a gente chama de OvoPedia, gerar muito conteúdo relevante para o público-alvo, para o nosso público-alvo. E, a partir daí, criar um novo modelo de assinatura voltado para o conteúdo. A gente conseguiu, por conta dessa ideia que parecia maluca, a gente conseguiu bastante mídia. Saímos em alguns jornais, em Salvador, em todos os jornais. Chegamos em Fátima Bernardes. E, depois desse dia da Fátima Bernardes, a gente decidiu levar o modelo de negócio para outras cidades. E hoje a gente atua já em São Paulo, na capital, Campinas, São José dos Campos, Taubaté, entre outras cidades, Brasília, Curitiba, Recife, Fortaleza, entre outras. E aí, pessoal, que tal comprar ovos online por assinatura? Quem quiser assinar, tem um cupom. Quem morar em São Paulo, em qualquer das cidades dos estados de São Paulo, quiser assinar hoje, tem um cupom recorrência de 10%. Obrigado. Eu queria entender um pouquinho como é que você faz a aquisição de clientes, quais são seus principais canais e se você pensa em expandir o portfólio de produtos. A nossa captação é, basicamente, a gente trabalha muito em bald marketing e a gente trabalha muito em influenciadores digitais. Esse mercado fitness, tem muita gente que divulga o site do Ovo. A gente faz parceria com as academias. Hoje, a gente tem um sistema que a gente, que é a RD, a gente integra e gera muito conteúdo e a nossa base alimentada por conta disso. E os influenciadores é um ponto muito importante, que é quem, de fato, fala no dia a dia. A gente trabalha muito também com indicação do próprio cliente, o cliente que é usuário. E o nosso cliente, ele tem uma experiência muito bacana. Ele não compra ovo que encontra no site do Ovo em nenhum outro lugar. Então, ele mesmo faz, acaba fazendo esse tipo de divulgação e a gente usa tudo isso como material para aumentar a base. Qual que é o teu ticket médio e se você tem previsto alguma ação para aumentar esse ticket médio de forma ativa na tua base? O nosso ticket médio, ele varia de 60 a 70 reais. Ação específica para aumentar isso visando o aumento de lucratividade? A gente faz trabalho internamente. Um dos trabalhos que a gente faz para aumentar o ticket médio, por exemplo, é vender ovo de codorna. A gente tenta ao máximo adicionar em todos os planos que o cliente adicione ovo de codorna. Em média, um plano de ovo de codorna da gente lá custa 12 reais. Então, se a gente adicionar na base inteira esses 10 reais, é uma diferença considerável. Então, esse é um dos trabalhos que a gente faz de aumentar. E a gente faz um trabalho muito de identificar qual é o plano que melhor atende o assinante. Normalmente, o cliente começa com um plano menor, depois ele vê que aquele plano não vai suprir a necessidade dele e aí ele vai e altera. Aí ele aumenta, geralmente muda de plano. Posso complementar essa sua pergunta? Eu tinha te perguntado se você pensa em expandir o portfólio de produtos. Acho que faz um pouco parte disso para aumentar o ticket médio eventualmente. nesse momento, não. O que eu penso é gerar um novo modelo de assinatura que talvez através de conteúdo. Porque esse público busca muito conteúdo sobre alimentação saudável, sobre receitas. Então, esse é um mercado que provavelmente a gente vai entrar. Sobre adicionar produtos é a pergunta que eu mais recebo. E eu gosto de uma frase que eu gosto muito que não dá para ser ginecologista e tarado ao mesmo tempo. Então, nesse momento, eu tenho muito foco. Não adicionaria outros produtos. Então, eu entendo que você vem para facilitar a vida das pessoas. Certo? Então, assim, eu me considero a louca do rap. Pense em uma pessoa que pede tudo pelo rap. Por que eu compraria, eu peço ovo pelo rap, eu peço supermercado, N outras coisas. Por que eu pediria para você ovo só e não vou pedir para um supermercado ou para alguma outra empresa que me entregaria? No site do ovo, você só precisa pedir uma vez, escolher o plano, cadastrar o cartão de crédito, igual o Netflix, ele renova automaticamente todo mês. O plano vai de acordo com a sua necessidade. A gente entrega um produto que não é encontrado em nenhum supermercado. Como eu falei, a gente trabalha com um produto maior do que o varejo, no modo geral, trabalha. Porque esse ovo que eu trabalho, ele quebra muito. Então, eles não trabalham com esse ovo. E eu acho que o maior diferencial é que o meu cliente recebe ovo fresco toda semana. Eu vou complementar. Como é que você escolhe os seus parceiros? Porque ovo é bem perecível. Fornecedor? É. A operação de Salvador, que é a principal, a gente tem fornecedores desde o início e em Salvador, mais de 90% do ovo que é consumido ele vende fora. A gente tem fornecedor de Minas que entrega em Salvador. Os franqueados, eles seguem um padrão que para que ele entre na operação, ele precisa encontrar antes o fornecedor que siga aquele padrão. E tem uma coisa no mercado de recorrência é que para que alguém se mantenha em um modelo de recorrência o cliente, você precisa oferecer uma experiência constante. Não adianta eu ser bom no primeiro ou no segundo mês, a dona Maria Elginha teria saído lá no começo. Então, a gente mantém o mesmo padrão o tempo inteiro com o mesmo produto e essa experiência se mantém. É isso que faz esses clientes ficarem com a gente por muito tempo. Ninguém encontrou um pintinho, não, né? Não. E lá, a gente garante que o cliente vai consumir de fato todos os ovos. Se acontecer de não... Ah, por um motivo no transporte quebrou, a gente na entrega seguinte a gente faz a reposição sem o cliente nem precisar pedir ou questionar. Pessoal, uma salva de palmas para o Leonardo. Bom, para o último, aqui, o Alexandre Zu da Games por Assinatura. Uma salva de palmas. Boa tarde, gente. Meu nome é Alexandre Zu. Eu vim aqui para falar de game, de jogo de videogame. Eu vim do mercado de TV por assinatura, então, eu conheço bastante sobre assinatura. Trabalho há mais de 20 anos com TV por assinatura, trouxe muito assinante para eles e uma hora você percebe que seria mais interessante você ganhar todo mês, mesmo ganhar só uma vez. E aí eu entrei no ramo de games porque eu sou um jogador também. Eu gosto de jogar videogame, estou com quase 50 anos, mas jogo videogame. E eu achei que podia ser uma experiência boa você não ter que gastar tanto para jogar videogame. O Brasil hoje é o 13º maior mercado de games do mundo. Na América Latina é o maior mercado que tem hoje. No Brasil, ele movimentou mais de 5 bilhões de reais. E aqui no Brasil tem aproximadamente 75 milhões de pessoas que jogam videogame. Então, a gente tem um mercado vasto para atingir. Dentro do mercado de videogame, com certeza deve ter muita gente aqui que joga, todo mundo tem o mesmo sentimento. saiu um lançamento de jogo, o jogo custa em torno de 250 reais, 260 reais, e durante o mês sai mais de um lançamento de jogo. Então, às vezes, você quer jogar um jogo e você não consegue, ou consegue, mas você não está afim de gastar mil reais por mês com jogo. Então, a nossa ideia foi criar uma assinatura onde você pudesse jogar todos os lançamentos que você tem, que tem no mercado, sem ter que gastar tanto. Então, a nossa ideia é essa, você vai ter uma assinatura mensal, onde você vai pagar 89,90, você vai poder, logicamente, cancelar quando quiser, essa, outros, outro pessoal, é muito gostoso vir aqui, porque você escuta tudo o que você passa. Então, assim, todo mundo tem uma certa aversão à assinatura, então, esse fato do cancel e quando quiser ajuda a gente a não assustar a nossa assinante, porque quando você fala de assinatura, escutei isso aqui hoje, parece que todo mundo tem medo, parece que você, ah, mas qual a fidelidade, quanto tempo você vai ter que ficar, e se eu quiser cancelar, então, essa, cancele quando quiser, eu acho que é mais uma publicidade nossa. Mas a ideia principal é, você vai pagar 89,90, você vai fazer uma lista com os jogos que você quer jogar e nós vamos providenciar esses jogos para você, cada vez que você jogar, terminou o jogo, enjoou, cansou, a gente vai retirar esse jogo e entregar outro para você. Então, você nem precisa vir até a nossa loja. Nós também temos uma loja física, onde você pode ir lá, jogar, aproveitar, testar o jogo antes de levar, mas se você quiser, nós levamos lá na sua casa e retiramos o outro jogo assim que você terminou de jogar ele. Então, essa é basicamente a nossa ideia com a mudança na forma como você vai jogar os lançamentos. Obviamente que isso, a gente está falando de lançamento de jogo, porque o jogo tem uma vida útil. Então, passou seis meses, o preço dele começa a cair e aí que as pessoas começam a jogar ele. Então, a nossa ideia é que o nosso assinante possa jogar os lançamentos logo na saída dele. Então, é isso daí, o games por assinatura. Eu não entendi direito, você é tipo uma locadora de games? Atualmente, seria isso? Basicamente, só que com uma assinatura. Como é que você vê os e-sports e o free-to-play que é hoje... Eles não trabalham com lançamentos. Esse é sempre o ponto de todos eles que estão no mercado. tem vários serviços parecidos, sempre digitais. E o meu não é digital, ele é físico, você recebe a mídia física na sua casa mesmo. E é isso aí, o motoboy vai lá, entrega na sua casa a mídia física, mas sempre a gente, o nosso foco principal é lançamentos. Então, esse mês aqui está saindo o Need for Speed, de corrida, está saindo o jogo de Star Wars. Se você quiser jogar ele, você não vai gastar 250. Você acha que o timing para esse negócio é esse atual? Onde a gente vê o movimento do mercado todo indo para streaming, indo para mídia digital, você iniciando... Isso é mais ou menos o que a gente escutou hoje. Tipo vinil. Isso é mais ou menos o que a gente escutou hoje aqui cedo a respeito do livro. A gente escutou há 10 anos atrás que a gente só ia usar o Kindle. E ainda tem muita gente usando o livro. Então, assim, esse mercado tem essa tendência. O Google lançou um serviço desse que não pegou. Ele lançou em setembro e está sendo um fiasco total. Existe um problema ainda na internet para isso funcionar. Então, mesmo que isso funcione muito bem, se eu falar dos Estados Unidos, vai ser difícil todas as cidades terem. Se a gente falar do Brasil, para você ter uma internet para conseguir fazer isso, que é diferente de um Netflix. Netflix, você só baixa. Com o game, você tem que mandar o sinal de volta. E tem que ser milissegundos. Então, tem um problema ainda que, vou dizer que ainda tem um bom mercado pela frente. Eu queria ainda focar nesse ponto, explorar um pouco de como vai ser esse mercado daqui para frente. Então, acho que, assim como o Netflix, lá atrás, começou também como uma locadora de, enfim, filmes, e depois teve que virar um serviço de streaming. eu queria entender como é que você vê o seu negócio daqui a cinco anos. Então, os próximos cinco anos eu acredito que é o mercado para onde eu sigo. É para lá que eu busco, é esse mercado que eu acompanho e que tento me engajar dentro dele. enquanto esse mercado ainda não explodir, não sair, eu ainda estou aqui dentro da mídia física. Mas esse é, não tem como a gente fugir da tecnologia do futuro. Você pode falar um pouquinho de número de clientes, número de clientes ativos, assinantes? a gente está há um ano no mercado, em torno de uns 350 assinantes, mais ou menos. Hoje, quem seria o seu principal concorrente? Olha, tem, assim, essas, os próprios, a própria Playstation, Xbox, eles têm um serviço de assinatura muito barato que os clientes usam. Mas, falando em lançamento, não tem muita concorrência. Só se alguém tiver um negócio parecido ou igual. Mas, ninguém oferece lançamento por esse preço. Por exemplo, assim, como ameaça, quem produz o game de 250, ele pode fazer alguma coisa contra você? Não pode? Eu também achei que quando eu iniciasse... Direitos autorais? Eu sempre achei que quando eu iniciasse o negócio, as lojas de game iam vir querer me matar e ir atrás de mim e tal. Mas não acontece. Existe, na verdade, existe um problema para mim, que é a cultura. Existe ainda uma cultura no meio de jogador de videogame que ele quer o produto para ele. É meu, eu quero na minha mão. Então, na verdade, o desafio é mais meu do que de quem produz o jogo. A cultura, hoje, de um jogador é igual a TV por assinatura. Eu vim da TV por assinatura. Quando começou a TV por assinatura, você falar para alguém paga para assistir televisão era a coisa mais absurda do mundo. Hoje, não tem ninguém que não tenha TV por assinatura. Agora está muito parecido. Apesar de ser o preço cinco vezes mais barato do que ele paga, ele ainda fala, não, eu prefiro comprar o jogo e usar. Então, o desafio está mais para o meu lado do que para eles. E nesse um ano, você está crescendo quanto? Ao mês? Tem algum dado para dar? Acho que 10% seria muito. Entendeu? É um trabalho árduo, apesar de parecer simples, mas é um trabalho bem árduo. É muito bom vir aqui. Uma salva de palmas para o Alexandre. Agora eu vou contar para vocês o que vai acontecer, como é que a gente vai escolher, vamos escolher junto. Mas, vai escolher, vou pedir um favor para vocês, a gente precisa preparar o ambiente para a votação. Então, nós vamos fazer um coffee agora, é um coffee oferecido pela Elo, nosso patrocinador aqui, e a gente volta em quantos minutos? 15? 15 minutos? 20 minutos? 30 minutos? A gente volta em 30 minutos, tá bom? Obrigado. Nós vamos decidir agora com eles aqui quem eles vão votar. São dois, né? Por que dois? Por que dois? Porque tem um prêmio do júri e tem um prêmio do público, certo? Então, o Matheus resolveu dar esse prêmio aqui, quer falar um pouquinho da sensidade? Matheus, essa é a sua hora. Eu quero, esse é o momento, né? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o Rodrigo aqui, vou deixar aqui também como você deixou. Deixa aqui, daqui, daqui. Pronto, aí, ó. A Vind, além de uma grande parceira, a gente está no Assinaturas Day, que agora virou recorrência há um bom tempo, a Sense Data, a Vind é cliente da Sense Data e a gente está aqui com o stand ali fora, e a economia da recorrência é irmã de uma prática que a gente se transformou em autoridade no Brasil, que é a gestão do sucesso do cliente. Uma das coisas muito legais da economia da recorrência, aliás, eu ia te comentar isso que eu acho que é muito legal, é que os negócios que mais crescem no mundo hoje são recorrentes. Isso é pesquisa comprovada. E, recentemente, nessa semana, aconteceu algo que mostra que tem alguma coisa vindo aí muito forte dentro desse modelo de negócio. O CEO de uma empresa SaaS recorrente virou o CEO da Nike. Então, alguma coisa está acontecendo nesse mercado e alguma coisa comprova que recorrência é interessante, porque, quando você fala de um negócio de recorrência, eu acho que muitos aqui, a grande maioria tem esse modelo ou tem em mente esse modelo, você tira uma característica que, historicamente, a gente teve nas relações comerciais, que é a restrição de compra, porque o valor de investimento inicial é muito baixo. Só que, a hora que você tira essa barreira inicial e começa a crescer muito, você começa a perceber também que a barreira de troca e saída também é muito mais baixa. E, nesse momento, você tem que conquistar e encantar o teu cliente todo dia. Então, junto com a dinâmica de recorrência, surgiu a dinâmica de gestão de sucesso do cliente. Então, ao mesmo tempo que a Vindy está aí para facilitar toda essa dinâmica de recorrência, a Sense Data está aí para facilitar toda a dinâmica de olhar para uma base de milhares ou até milhões de clientes recorrentes e conseguir identificar ali quais clientes meus estão em risco, quais clientes podem potencialmente cancelar no próximo mês, quais clientes podem comprar mais, quais clientes podem se transformar em promotores e alavancar ainda mais o meu negócio. É isso que a gente faz, a gente também é uma startup, a gente acredita muito em Give First e é por isso que a gente se juntou a vocês, está aqui a prova, e é por isso que a gente se juntou a Vindy para promover ainda mais negócios desse segmento que está se mostrando aí tão próspero e tão interessante, por isso seu auditório cheio aqui, Rodrigo. Você leva o cheque um pouquinho enquanto você voltar aqui? Ele vai ser seu por pouco tempo, tá? Conto. Então vamos lá. Como é que vai funcionar essa votação, né? Primeiro o que a gente vai fazer aqui é apagar a luz. Pode apagar a luz. Agora esses dedos vão cantar, hein? Agora esses dedos. Vocês queriam fazer isso, né? Vamos lá. Ó, prestem bastante atenção. Nós vamos usar os painéis que estão mais próximos do meio, tá? Não vamos usar os outros do canto lá. porque senão a gente não vai conseguir contabilizar. De uma forma bem séria, vocês vão apontar agora para a startup que vocês mais gostaram. Agora. Nossa, que coordenação, gente. Pessoal, coloquem o laser nas startups que vocês mais gostam. Opa. Temos um. Pera aí. Vou ter que pedir ajuda para o... Deixem aí. Focalizem aí. Nossa, gente. Tem um pessoalzinho que precisa do... Olha só. Beleza. Na parte preta, tá, pessoal? Ah, na parte preta. Olha, já tem... Estou com o pessoal do conselho aqui, do compliance. Espera aí. Ah, é? Beleza. Já temos um ganhador. Mas antes de falar o ganhador que o pessoal falou aqui, vamos entregar o prêmio do júri, né? Agora vocês podem parar de brincar de laser, tá? Primeiro a gente vai entregar o prêmio do júri. E aí eu vou deixar... Vou deixar aqui, que vocês vão entregar junto com eles, né? Vocês são responsáveis por esse prêmio também. O prêmio do júri... O prêmio do júri... O prêmio do júri foi... Site do Ovo. Obrigado. Muito legal, né? E o prêmio do público... Site do Ovo. Como é que vai segurar dois cheques, cara? Pô, peraí, deixa eu ajudar aqui. Quem não consome o ovo, cara, pelo amor de Deus. Muito legal, muito legal, Léo. Quer falar um pouquinho? Perdão, vou dar o microfone para o Léo falar aqui. Peraí. Você merece isso aí, Léo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à Vind pelo convite. Eu até comentei agora com o Marcelo, que é o meu gerente de contas na Vind. Em 2017, quando eu tive a ideia, eu assisti o Assinaturas Day e nunca imaginava nem que eu ia estar aqui. E hoje estar aqui como convidado, ganhar esse prêmio é a recompensa de todo o trabalho, todos aqueles dias que eu saí para selecionar ovo na rua, embalar no sol, na chuva. Valeu a pena. Eu queria agradecer a todos vocês que votaram em mim. Muito obrigado. Excelente! Valeu! Queria agradecer também o júri. Eu estava aqui com eles na escolha, não foi fácil, mas uma salva de palmas para a Marisa, para o Luiz Felipe e para a Mafê, eu chamo de Mafê, para o Quintanilha, que foram parte do júri. Foi difícil escolher, ficar uns 10 minutos aqui para decidir e uma salva de palmas para eles. Muito obrigado. Valeu, pessoal! Obrigado! Obrigado! Obrigado!